coloquei o galo novo aqui nesse calinheiro dessas galinhas aqui só tá botando a barbudinha e a polaca essa aqui ó, sem tufo no pescoço a creme tá choca, essa que tá aqui no vídeo ela parou de botar assim, tá no intervalo de entre uma postura e outra e essa aqui acabou de sair e tirar do choco então na verdade eu tô juntando ovos dessa polaca sem tufo pra eu colocar, vou colocar uns quatro só pra tirar dela com o galo novo antes de levar ele lá pro galinheiro definitivo dele vou mostrar, não sei se é a grama ou se é algum outro mato, mas tá crescendo aí eu vou ter que tirar daqui agora até ela crescer mesmo para as galinhas não já começarem a comer antes de brotar mesmo espero que seja a grama que eu semeei, senão eu semeio mais o que elas estão comendo é tapioca a jabuticabeira delas aqui tá bem carregadinha elas também comem as que caem no chão, mas a maioria quem come são os passarinhos a jabuticabeira delas aqui tá bem carregada 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 delas aqui tá bem carreg